Bom, então, tudo bem, Luan? Bem-vindo ao Olympique de Marseille, ao OEM. Como você está se sentindo agora, sendo oficialmente um jogador do Olympique? Cara, estou muito feliz, né? É um momento que eu sempre esperei. Estava há alguns dias já querendo vir, né? Demorou um pouco mais do que eu esperava, mas agora estou aqui, estava ansioso para chegar, então agora estou aqui, estou feliz. Espero me adaptar rapidamente para ter uma temporada incrível. O que você conhecia do Olympique de Marseille antes de vir para cá? Ah, conhecia muita coisa da história, né, cara? Principalmente da grandeza do clube, da grande torcida que tem, sendo a maior torcida da França, né? Então, acompanhava, sabia que já tinha sido campeão da Champions League, né? Então, sei da importância, sei do tamanho e estou preparado para esse desafio. Você jogava no Santos, morava em Santos, que é uma cidade de litoral, né? Belas praias. Marseille tem esse estilo também, não sei se você já conseguiu ver. Acho que isso pode te ajudar, você já conseguiu ver alguma coisa de Marseille? Com certeza, acho que o clima também ajuda, né? Um clima para a Europa bem quente, né? Bem gostoso, a gente, né, do caminho. Claro que não fiz muita coisa ainda, fiz os exames, né? Assinei o contrato e estava no hotel, mas eu pude ver as praias, algumas praias no caminho, pude ver, né? Que é uma cidade grande, bem grande, né? E lembra muito Santos, tanto no trânsito, né, quanto nas praias, praias bonitas, o clima é muito agradável. Então, isso vai ser, isso eu vou tirar de letra e é muito importante, sabe? Acho que quando você já se adapta mais rápido às coisas, então, isso eu não vou ter dificuldade nenhuma para adaptar e já estou me sentindo muito bem aqui. Qual o seu objetivo com o Olimpique, em profissional, com o Olimpique em pessoal da sua carreira? O grande clube que eu estou trabalhando, né? Claro que o Santos é um grande clube no Brasil, mas agora vim para um grande clube da Europa, né? Então, dei mais um salto para cima, né, na minha carreira. Então, fico muito feliz. Espero conquistar grandes coisas aqui, né? É um clube de tradição, é um clube que sempre ganha títulos, que sempre briga por títulos, então espero que comigo aqui não seja diferente e que seja melhor, né? Que a gente possamos, que nós possamos, né, em busca de títulos e ter uma grande temporada. Você teve uma passagem pela Europa já, uma breve passagem pelo Bruges. Que lições que você tira dessa experiência agora para o Olimpíde? Cara, muitas experiências, viu? Acho que agora eu me vendo aqui, eu vi que foi importante eu ter ido para lá, né, para entender como que eram as coisas. Agora eu já chego mais preparado, chego mais calejado aqui. Então, pensando no agora, foi uma boa experiência que eu tive para poder extrair as coisas boas que eu tive lá e as ruins também, para poder não cometê-las aqui e ter uma grande passagem. Você tem 26 anos, em breve 27, né? Você já tem uma carreira relativamente longa, né, com passagem por alguns clubes. Você acha que você está vivendo hoje o melhor momento da sua carreira? Com certeza, com certeza. Meus últimos jogos no Santos foram muito bons também, né? Então, fiz duas temporadas no Santos muito boas, os dois anos que eu estava lá, né? E era o melhor momento da minha carreira, por isso estou aqui agora, né? Porque, pelo que eu fiz lá, né, que foi muito bem, então agora eu vim para um, como eu disse, bem um salto na minha carreira. Então, vivo o melhor momento e espero viver agora também, né? O melhor momento aqui em campo, espero viver o meu melhor momento em campo também, mais do que eu já estava no Santos. Então, se eu conseguir manter e melhorar, vai ser fantástico para mim pessoal e também para o clube. Sobre o Sampaoli, você conhece bem ele, né? Trabalhou com ele já, conhece a filosofia de jogo. Como isso pode facilitar ou o que isso pode te ajudar na adaptação aqui? Ah, eu acho importante, né, já conhecer o treinador. Acho que a maioria dos clubes que eu chego eu não conheço os treinadores, agora eu chego num clube que eu conheço já o treinador e que ele também tem a confiança em mim, né? Conhece o meu trabalho, então ele sabe do meu trabalho dentro de campo, como da minha pessoa fora também, da minha índole, né? Acho que isso hoje em dia no futebol é muito importante. E foi muito bom trabalhar com ele, a experiência que eu tive no Santos. Nós somos vice-campeões brasileiros juntos, então já tivemos bastante conversas, né? Bastante... Ele também, às vezes, né, do jeito dele, sempre me dando algumas duras, né? Fazendo algumas críticas construtivas que é normal de treinador. Então, a gente tem uma boa relação, então vai ser muito bom para mim, para ele e para o clube. Você teve um contato com ele direto, antes de assinar, antes de vir aqui, vocês se falaram? Sim, eu falei com ele uma vez, né? Logo no começo, quando começou a... Aí iniciou o processo, né, de contratação, ele acabou me ligando para o vídeo, conversei um pouco com ele, ele deu parabéns pelo que eu vinha fazendo no clube, né? Pelo meu crescimento e que contava comigo aqui e eu falei para ele que ia fazer de tudo para poder vir. Você é um zagueiro, um defensor, zagueiro canhoto, alto, forte, mas se apresente para o torcedor do Olympique de Marseille. Como você se define como jogador? Cara, acho que isso que você falou, né? Eu me identifico, né? Não só eu, como todo mundo me fala, né? Como eu vejo nos comentários, eu vejo o pessoal falando na televisão, né? Que eu sou um zagueiro com uma boa saída de bola, né? Com uma condução muito boa. E eu sei bastante, eu temporizo bem as jogadas na hora que os atacantes estão com a bola. Eu espero eles definirem para eu poder, para eu poder depois tomar a ação, né? E acabar fazendo o melhor para mim. Assim, cometendo menos faltas, né? Não dando botes errados. Então, tenho isso como um ponto muito forte. E o outro, como eu disse, é a condução, né? O passe, que eu sou muito bom na construção de jogada. Você falou já sobre a passagem vice-campeão brasileiro com o Sampaoli e Libertadores. Mas, o que o Santos representa para você? Eu queria que você desse e mandasse também uma mensagem para a torcida do Santos nessa sua vida. Ah, como eu disse lá antes de sair, né? Quando eu estava no Santos, foi uma passagem fantástica. Um clube que eu me adaptei rapidamente, que eu fiz muitos amigos. Um clube que os torcedores, que muitas vezes não gostam da maioria dos jogadores, né? Me abraçou, nunca me criticaram. Então, fico muito feliz por isso. Sempre foi elogios, né? Eles até falando para eu não vir para cá, né? Óbvio, né? Parte deles não vai, não vai. Mas, espero que eles entendam, né? Que eu estou dando um salto na minha carreira como presidente. Como todo mundo entendeu. E foi muito bom para mim, né? Eu tive conversas com o presidente falando da minha vontade de vir para cá. E conseguir vir. E, então, eu deixo um abraço para todos os torcedores do Santos. Dizendo que foi uma passagem incrível. Foi o melhor clube que eu trabalhei até hoje. Na minha carreira, que foi onde eu também fui vice-campeão brasileiro. Fui vice-campeão da Libertadores. Perdemos a final neste ano. Então, eu tive um crescimento profissional. E foi o clube que fez eu estar aqui hoje. O Olimpíquio já tem dois brasileiros, né? É o Luiz Henrique, que já aqui já está há um ano. E o Gerson, que acabou de chegar. Você conhece eles? Você já tem contato? Teve contato com eles? É, eu... Sei quem são os dois, obviamente, né? Por televisão, lembro do Luiz Henrique no Botafogo. A minha esposa já tem contato com a noiva dele também, né? Então, elas se falavam bastante antes de eu vir para cá, né? Só para... Eu tinha curiosidade de saber algumas coisas da cidade, né? E aí, ela perguntava para ela. E com o Gerson, eu não o conhecia. Mas eu tinha alguns amigos em comum no Flamengo. E me passaram o contato. E aí, eu já comecei a conversar um pouco com o Gerson, né? Que ele chegou antes de mim. Aí, eu acabei conversando um pouco com ele. Ele também me perguntava quando que eu ia vir, essas coisas. E aí, ontem, eu avisei ele que eu tinha chego. Para fechar, a gente vai fazer 27 anos daqui a uma semana, né? Dia 19. Já sabe falar alguma palavra em francês? Já aprendeu a cantar parabéns em francês? Parabéns não, parabéns não. Mas tem algumas... Esses dias que eu fiquei sabendo que, né? Que... Nesse... De negociações. Nesses dias de negociações, eu acabava pegando um aplicativo no celular junto com a minha noiva. E via algumas palavras, né? Tentava estudar alguma coisinha e aprendi poucas palavras, né? Vamos dizer, aquelas mais importantes, como Merci, Merci Boku, Bonju, Monamu. Esse tipo de coisa, eu acabei pegando um pouquinho e... Mas agora, estudar para poder virar fluente. Uma palavra aos torcedores do Olimpíaco de Marseille. Qual a sua mensagem para os torcedores? Eu estou muito feliz de estar aqui, né? Vou dar meu melhor aqui, eu tenho certeza disso. Vou dar meu máximo. Espero poder corresponder em campo e sei que vou conseguir. Quero agradecer já o apoio de todos, né? Desde quando eu estava sendo negociado. Muita gente mandando mensagem de carinho, né? Falando para eu vir para a Marseille, que era uma ótima cidade, um ótimo clube. Que os fãs eram extremamente loucos pelo clube, né? No bom sentido. E, né? Uma grande torcida, maior torcida. Então, eu fiquei muito entusiasmado, muito feliz. Gostei muito da recepção que eu tive. Tanto no aeroporto, quanto nas redes sociais. Então, eu espero poder corresponder em campo. Tenho certeza de que vou conseguir. A lei, lo em. Para te abonar a a chêne, clique aqui e não esqueça de ativar a clochinha para receber as notificações. Tchau, tchau. Tchau, tchau.